Tá precisando de dinheiro no GTA 5 Online? RD Mods é a solução! Contas modificadas para PS4, PS3, Xbox 360 e PC Sem risco de banimentos! Links na descrição! Nova Era Games Loja de consoles e jogos digitais Links na descrição! O foda foi jogar com o Zeca, mano O Zeca fica FK, velho Mano, se falar pra você Se ele não fica FK, não ganhava, velho Sim, sim E o outro maluco ainda foi lá e ainda caiu, velho O cara quitou porque o Zeca ficou FK, eu acho Será? Ah, mano O mano matando um monte O maluco é FK, qualquer um ia achar FK Vai pegar ali, eles vão pegar ali embaixo, mano Eu vou testar essa wing, tá ligado? Vou jogando com ela Sim Ing, ing, ing Ela parece ser boa, mano Tipo, ah, sei lá, mano Ela parece, eu sei lá, tá ligado? Eu não sei, John Noablas O cara pegou o recruta, velho? Pegou Tá, FK Não é possível, mano Não é possível Acabamos de perder Porque o Zeca tava FK E agora entra no time E o maluco também tá FK É, pega mais um FK também É aqui embaixo, hein, velho É aí, Tony É Boa Labarro, 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 labarro Localizei as bombas Só que eu não localizei nenhum inimigo Não tem dock Ela E eu tô com o defuse, velho Não vou por ali, não, mano Eu vou tentar ir pela principal aqui Foda que o time todo tá indo pelo mesmo lugar, mano Sim Ah, tá reforçado Mano, eu não vou por aí, não, velho O time todo foi por aí, mano Sim, eu vou Qualquer coisa de pular você tem Espera aí, velho Não pula não, beleza? Sim Tem pulse, velho Sim, eu vou explodir aqui, ó Vou explodir aqui, ó Boa, moleque Tem outra aqui, eu vou tacar outra Arranquei vida dele Tem outra aí, tem outra aí Boa Batei mais um Nossa Boa, Beb Você jogou demais, mano Eu tô gravando pra tu Caraca, mano Jogou demais Levou três Olha isso Mano, agora o Fuse fez efeito, hein, cara Sim, sim Caraca, mano Caraca De que que eu vou, mano? Eu vou de lésio Saindo já, tá? Não, não Lá embaixo, mano Lá embaixo Capela e a senal Pega lá embaixo, time Capela e a senal Ah, mano Os caras vão tudo pegar em cima, velho Pega lá embaixo, time Please Ah, mano Os caras vão pegar em cima Pega lá embaixo, galera Lá embaixo, galera Melhor Fala é nada, mano Olha aqui, velho O lugar que esses caras pegou Olha o lugar que esses caras pegou, velho É ruim esse lugar? Sim Olha aqui, velho Tem que reforçar aqui, mano Tem um reforço aí? Tem um Chega aí, chega aí Reforça aqui, ó Beleza Olha essa ela Onde é que jogar a trepe, mano No meio da escada Meu amigo Mano, esses caras vão pegar nós, velho Mano, aqui é muito opção Para os caras virem, velho Sim, sim Os caras estão com a menos, né? Já vai sair dali, velho Sim Vou ver aqui a escada aqui Caraca, mano Tá dando uma esvagadinha aqui pra mim Mano, os caras colocaram as paradas aqui de chegar nos lugares aqui Dá pra ver, obviamente, né? Não Ó, vamos abrir aqui, ó Cuidado, velho Porque tem um alçapão aí Se eles conseguirem abrir A gente tá meio que lascado Beleza Tem janela ali, mano Puta Ficar lá dentro não vira não, velho Muita opção Os caras vêm Aí os caras do nosso time vai lá e abre a janela ainda Aí eles tronaram Vou ficar aqui, mano Não vou ir pra lá Tem trap aí, velho Posso sair fora daí, mano Se eles for subir aí, a gente vai saber Tá aqui marcando essa janela Ó, o cara aqui tá tomando tira Vacilo Esses caras não vão vir nunca, não, mano Ó, tão atirando lá de fora E aqui, ó Explodiu aqui, ó Beb Aqui não, onde eu tô Se abrir em cima de tu, Beb Tu já era, mano Nossa, é verdade Peguei um Boa O cara me dando TK, velho Boa, velho Mano, você tá jogando demais, velho Que que é isso, velho Tá jogando demais, mano Olha isso Ah, ele te deu Ele te curou depois Daí que ele te deu o tiro sem querer Aham Ainda bem que ele me curou Agora é hora de atacar, mano Vou de wing de novo, velho Eu quero aprender a jogar com ela, tá ligado? Ela é boa, não é? Ah Ah, o especial dela sim, né, mano Essas granadas de flecha aí Oh, meu Deus do céu Eu quero nascer aqui, ó Isso é bom, mano Que aí você consegue entrar de porra, tá ligado? Os caras vão pegar lá embaixo de novo Aquela hora era pra mim ter deixado se fuzar Onde eu quebrei, tá ligado? A gente tava em cima do bombe dos caras Ah, pode crer Aquela hora que você explodiu? É Carregado pelo Beb Nossa, tem três drones no mesmo lugar Será que é lá em cima? Acho que aqui É embaixo, é embaixo Aqui, ó Tem um cara aqui na escada, aqui, ó O cara não consegue matar eu, velho Olha que sacanagem Já fiz um parco aqui com o meu drone, tá ligado? Aí, ali, não vai reforçar Aí, smoke Smokey, every day Nossa, esse local aí que você pegou, hein? Tu ri onde eu coloquei o drone, ali? Maroto, aham Mano, o cara tá aqui do meu lado, velho, eu acho Falei? Falei? Boa Aqui, bebe, ó Fuso aqui, ó Você tá de fuso? Aqui, ó Fuso aqui, ó Tem um cara aqui, ó Então, se esconde, se esconde Da escada, eu acho Eita, tá aqui outra trefe atou, mano Foi, maltinho Foi sem querer Só tem mais um agora Tem um cara ali, ó Peguei na faquinha, mané Tá ali, o RD onde eu tô, mano Boa Gente, gente Peguei na faquinha, mano Vai boostar esse game aqui? Eu vou, você tá jogando pra caralho Tá carregando Bota, eu tô jogando bem Nossa Time avassalador, moleque Doido Agora é só a gente ganhar e acabou Agora é capela, velho Capela, galera Capela É, capela e acenal Lá embaixo Odileza Aí, ó O bom que a gente Eu acho que eu entendi O que os caras quis fazer Quis garantir o lugar ruim primeiro Tá ligado? Foi, não entendi Deu uma travada Os caras quis garantir O lugar ruim primeiro Sim Ah, pode crer Que aí a gente ganhava lá E caso a gente precisasse A gente pegava lá embaixo Sim Vai lá, duas pessoas Fui banidas agora Tô usando um hack Cê viu o vídeo Que eu mandei lá no grupo Ontem, mano Do Popcorn Qual grupo? No WhatsApp, cê tá falando? É Eu tô sem celular Meu celular tá muito ruim, velho Tá louco, mano O cara é hackzão, velho Sério? Na cara de pau, assim Nossa Já aconteceu de hack Ser banido em cá, caralho? Ah, mano Aí eu nunca vi, tá ligado? Sim Eu, eu, eu nunca vi Ó, tem o Hulk aqui embaixo Aqui, ó Beleza, tô indo aí Mano, esses caras jogam a trap Muito na cara de pau, velho Sim Puxa Apertei o botão errado aqui Os caras nem descobriu a bomba, velho Deixa Peraí, velho Vou tacar a trap aí, mano Beleza Não fica aí nesse beco não, mano Cuidado Aqui tem um cara aqui, ó Vou abrir um pixel aqui, ó Caso eles Se eles virem por aí Beleza Vou colocar uma trap aqui E agora é só esperar Cuidado Ó, vou tentar garantir um aqui, ó Será que tem aí? Então, até agora O rapaz aqui trancou aqui Mas não quebraram ainda não Tá vindo montagne aqui Nossa Nossa, mano Eu demorei demais a tirar Ali, ó Tem dois aí, mano Blitz e Twitch Cuidado Ó, caiu na trap lá Comunicado Os inimigos localizaram uma bomba Cuidado, mano Tira a cara Tá aí, Blitz Aí, aí, corre, corre, corre Bebe, aí tá aberto, aí tá aberto, mano Aí, ali Boa, moleque Tem outro, tem outro ali Tem outro ali Tem outro ali Aí, aí, esconde, esconde Fica aí, fica aí Vai mirado, vai mirado Aí, ó Boa, moleque Deitou, deitou Ah, você matou Gente, eu ganhei ponto Que eu tinha dando, dando Neito Véi, você jogou demais, véi Joguei bem agora, né Mano Mata esse cara também, véi Você tá 8 barra 0, tio Eu acho que vai descer ali mesmo, véi Aí, men Não dá a cara, não Senão ele te vê de longe Ah lá, ó Corridor, corridor Esconde um pouquinho Você tá muito com a cara Tá muito com a cara Aí, men Tá aqui, né É Você tá dando muita cara, mano Passa pra parada à sua esquerda Vai mirado, pô Fica mirado Fecha mais o pixel Mais Aí, deixa assim Olha lá, ó Tira a cara, tira a cara Dá cara, não dá cara, não dá cara, não Passa por aí, ó Passa por aí Tem uma ligação aí, tem uma ligação aí Mira na porta, mira ali, mira ali na porta Olha ali, olha isso Aí, aí, aí Boa, bebe Caraca, moleque Nossa, mano Que que foi isso Caraca, mano Esse jogo é demais, véi 8 barra 0 Valeu, guys Tamo junto Ô, louco, é nóis Isso Ei 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 Obrigado.